Fala meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre formas de você gerar currency Pensando desde o início da liga né, até mais ou menos algumas semanas depois, até no máximo um mês mais ou menos São formas de você gerar currency no jogo que elas ficam durante o tempo inteiro, entendeu? Além das formas que a liga em si vai gerar, por exemplo na Harvard você podia vender craft, você podia vender o seu crafting bench, você podia vender semente Tinha essas coisas específicas da liga, então geralmente cada liga vai ter formas novas de se farmar cães, beleza? No caso, falando de um modo geral, na minha opinião uma das coisas mais importantes que você pode utilizar é avançar o seu atlas, tá? Quando você começar na liga, o mais importante é você avançar no seu atlas, por que isso? Quanto mais você avançar no seu atlas, mais mapas de tinhas maiores obviamente você vai conseguir Mais bases de item, de item level maior você vai conseguir E você vai abrir mais ainda um leque pra pegar recompensas ou drops de item que vão ser mais úteis Tanto pra você, pra você craftar, quanto pra você vender base de item Porque, por exemplo, você vender uma base de item tipo essa aqui, ó Uma varregalha, um CGX, de woodfoil Ela vai lhe dar dinheiro se você vai chegando nesse nível do jogo E você pega bases dessas de item level alto, item level 82, 84, 86 E você vende elas por coisa de tipo 5, 10, 15 caos Depende de quanto tá o preço do mercado, correto? Porque, por exemplo, uma das que é muito utilizada é a Platinum Cris, que é basicamente uma adaga E muita gente compra ela por tipo 5 caos Não importa se ela for item level 80 ou 82, se não me engano A galera compra Então, quando você for utilizar isso pra vender Você... Não sei se você vai utilizar o... O PUE Trade Macro Ou o Awakening PUE Trade Ou o Overlay No meu caso eu uso o Overlay Então eu vou vir aqui, ó E procurar uma varregalha Isso aqui é o item level 69, né Só pra exemplificar 69 Aí eu iria vir aqui e procurar pra vender Entendeu? Quanto é que ia ser o mais barato que iria estar Aí, além disso Você, obviamente, vai poder vender os crafts e os itens em si Ou seja, ou você craftaria itens, né Pra vender, por exemplo, uma varregalha com 500 de ES Um CGX com 300 de PDPS Coisas do tipo Você pode, literalmente, tentar craftar, né Eu vou deixar o link pro vídeo de craft aqui na descrição do vídeo Quem tiver interesse, né, de craftar itens Ou você... Os itens que você vai caindo no chão Essas bases boas Ou se ela for item level baixo Você pega, né Vem aqui e identifica Pra ver o que vai ter nela Aí tudo assim Por exemplo A varregalha O que seria querer uma varregalha? Uma boa quantidade de energy shield E uma outra resistência Essa aqui tá com uma boa quantidade de energy shield Essa aqui poderia ser vendida no início da liga Dependendo de quantas outras tivessem Entendeu? Aí o CGX O CGX, ele tá com 290 de PDPS Pode ser vendido também Alguém pode comprar por 5K Entendeu? Então tudo vale dinheiro É isso que eu quero que vocês entendam Tudo vale dinheiro em termos de bases Itens pequenos e coisas do tipo É... Então além de você poder craftar se você quiser Você vai pacificando o item E eu vou também deixar aí na descrição Um documentozinho que eu fiz Do vídeo de craft Que é ensinando quais são as melhores bases E geralmente o que você deve procurar Nessas bases Pra ela ser valiosa Entendeu? Porque por exemplo Você pode procurar numa bota Que ela tenha 40 de resistência de cold 40 de resistência de light Move speed life Pô, isso vale muito Isso vale um trocado legal Lembrando que a gente não vai estar na harvest Então itens como esses Eles são bons de se achar pra vender Ou até mesmo usar Se for o caso que você queira Entendeu? Então Você avançando o atras Você abre o leque pra pegar Bases de item level maior E vai conseguir vendê-las Porque outras pessoas vão querer Não só as bases de item level maior em si Só a base normal Assim como você vai poder conseguir pegar Itens influenciados Entendeu? Por exemplo Você vai e pega um helmet Helmet não Um shield do Shaper Shaper não Do Baran Do Crusader Ou então você pega um amuleto do Hunter Ou então você pega Uma foil do Baran também Ou do Warlord Então você tem A chance de pegar itens influenciados Ó Uma two toned Ou uma two toned do Hunter Ou uma two toned da Redeemer Entendeu? Então todas essas coisas que você vai avançando Você vai pegando itens Você vai ter a chance de pegar os itens influenciados E como você vai avançar mais ainda no atras E vai chegar ao ponto de fazer Mapa T14 e T16 Você vai dropar os itens com item level maior Que aumenta a chance de vir Aumenta a chance não Vai abrir um novo leque de modificadores Que vão ter um requerimento De item level maior Por exemplo 35 de movement speed Você só pode pegar isso Nessa bota Se ela for item level 86 no mínimo Se ela for abaixo Você nunca vai pegar o 35 Entendeu? Assim como se eu não me engano O Tailwind Ele item level 75 no mínimo Se a sua bota For item level 75 74 Você nunca vai pegar o Tailwind Na bota E coisa do tipo E além de você avançar no seu atras Obviamente Você vai fazendo seus conquerors Vai fazendo ciros E sempre tem a chance de dropar Uma outra coisa boa Pode dropar Gemas Awakened Pode dropar uma save O Thread of Hope No início da liga É bem cara Porque não são muitas pessoas Que matam ciros Logo de cara É E as bases influenciadas Que o ciros também Vai dropar Beleza? Falando ainda do atlas Tem um outro ponto Muito importante Que você pode utilizar Que são os mestres Eu tenho um guia De cada um destes mestres E eu diria que Se você já conhece facilmente Cada um deles Preste atenção na Jum De todos esses O que você mais pode conseguir Pegar grana Fácil e rápido É a Jum E o Enrar Por que? O Nico Você consegue pegar grana Bacana No início da liga Porque você vai vendo Quais são os fósseis Que estão caros Por exemplo O Serreita de fóssil O Corrolda de fóssil O Shuddering fóssil O Perfect E por aí vai Os fósseis que não são exclusivos De Deep Delve Porém Eles são muito Muito úteis Para pessoas que querem Craftar os seus itens No início da liga Um Perfect fóssil Para tentar deixar Com as qualidades A galera que vai fazer Tipo Blitz Bowl Ou então Skill de Dot Ele vai querer Um Corrolda de fóssil Que vai ter mais Modificador de Bleeding E Poison E Kills Entendeu? E por aí vai Então esses fósseis Eles são bons De você ir Atrás deles E procurar Nas Em cada um dos lugares Porque Você Vai ver Se você der uma olhada No guia Que Cada um Dos biomas Aqui Ele vai ter Uma Especificação De fóssil Que vai dropar Por exemplo O Escócio de fóssil Que é de fogo Ele dropa aqui No Magma Ficha Numa fratura Na parede Ou então Naquele Cachezinho Que dropa fóssil Aí O Petrified Forest Se eu não me engano Ele dropa Jagged Fóssil Aí tem o outro Que vai dropar O Perfect Então ele é associado Ao bioma Que está aqui Entendeu? Então você vai procurando Ah Pô O Corroda de Fóssil Tá caro Tá 10 caos Então você vai E tenta ficar farmando Justamente no bioma Aonde pode dropar O Corroda de Fóssil Entendeu? Então isso você consegue Pegar um custo-benefício Bacana Você gasta seu sulfite Pra pegar Esses fósseis Que tem Um Um custo de venda Um preço de venda bom Entendeu? É E com relação Às outras A Zana Obviamente Vai te dar mais mapa Que você pode utilizar Mapa único Que você pode Pegar bom É Guardiões E por aí vai Tá? Além de que Obviamente Ela vai te ajudar A completar ainda O teu atos A Jun Você vai conseguir Pegar muita grana Com a Jun Depois que você Seta o seu board Tá? Depois que você Seta o seu board Bonitinho Você consegue Pegar muita grana Com a Jun Eu recomendo Você fazer Assim que for possível Assim que você desbloqueou A primeira Katarina Faça Pra você Tentar pegar Um Seda Swallow E também Tentar E também Tentar não E também Pegar Mais dois Levels De Gema De Suporte Que eu vou Deixar o vídeo Eu ensino Direitinho Como fazer E ensino Como é A fight Da Katarina E como você Otimizar Sua sindicata E tudo mais Lembrando que Cada rapazinho Desse aqui Cada moça Dessa aqui Em cada lugar Eles vão dar Um tipo De recompensa Então No transportation Fortification Research Intervention É um tipo De recompensa Em cada lugar Então Você consegue Pegar muita grana Também com isso Tá legal Na alva Você consegue Pegar Uma grana Respeitável Não é muito Mas Ela te ajuda A pegar Bases De itens Que Quando você Coloca Um quarto Dela lá No level 3 Que é um quarto Que normalmente Não dá recompensa Nenhuma Por exemplo Ele adiciona Tempestade Ele adiciona Trepe No labirinto Entendeu Ele adiciona Plantinhas lá De poison Quando esse quarto Ele tá Level 3 Ela vai te dar Um item Valioso Contém Exavailable Item Esse item Valioso Ele vai Conter Um modificador Do templo Ou seja Aquele de Increased Physical Damage Junto com Chaos Damage Ou então Dos minions Que muita gente Procura Que os seus minions Vão ter muito mais dano E vão ter chance De dar o dobro De dano Entendeu Life Que você Pega 70 de life No anel Mais 2% 3% Massimo life Eu não lembro agora Quanto é Então esses modificadores Também são muito Bons E eles podem Também dropar Do arquiteto Dependendo da sua sorte Beleza E no enra Lembrando que no enra Você pode vender Muitas bestas Que Tanto no início Da liga São valiosas Quando durante um bom tempo Depois elas Continuam sendo Por exemplo A besta do imprint A besta de trocar Um sufixo Para adicionar Um sufixo E remover Um prefixo Aí também tem O contrário Que é Adicionar um prefixo E remover Um sufixo A besta de split Então tudo isso Se tiver interesse Você vai vir aqui Comprar o item Para bestiary orb Aperta H E aperta bestiary E vem aqui Capture beasts Aí eu vou colocar O do Farik Dinks Ó Tem um monte dele Vou clicar no botão direito Cliquei no botão esquerdo Pronto Entendeu? Eu capturei a besta E agora eu posso ir lá E vender ela Entendeu? Então isso é algo Muito bom Para Também Gerar currency Todos os mestres Você pode gerar currency É só você entender Como é que você pode fazer isso Tá legal? É E quando você for voçar No seu Atlas Tem um negócio muito importante Que você pode fazer Que é o que Eu faço Muitas pessoas fazem De início de liga Que é o Chaos Recipe O Chaos Recipe Você vai pegar Um conjunto de itens Tá aqui ó Um conjunto de itens Sem os frascos Sem joia Sem nada Só um conjunto de itens Pode ser também Duas armas De uma mão Uma arma De duas mãos Tipo essa Um Um arco Duas varinhas Então Uma arma E um escudo Isso não tem problema Junto com Helmet Peitoral Amuleto Dois anéis Bota Bota Luva E cinto Isso que a gente chama De Chaos Recipe Só que tem um pequeno porém Você pode fazer Essa Chaos Recipe A partir aqui Do ato Oito Não Não pera É do ato 9 Você já pode começar A fazer Porque Ela tem o requerimento De os itens Terem no mínimo Item level 60 E no máximo Item level 74 Só que o máximo Ele é uma forma De Se você fizer De 60 A 74 Você vai pegar Porém Aqui eu tô com dois Anéis Item level 79 Item level 79 Todo o restante Tá abaixo 69 70 Sem nenhum problema A ideia De ficar com Esses dois itens Aqui Não tem nenhum problema O importante É você ter O mínimo 61 Tá Porque Se você for Abaixo disso Você não ia fazer Uma receita de Chaos Que é isso aqui Você iria fazer É 60 e 74 Você iria fazer Uma receita De Orb da Chance Entendeu E se você Tivesse Com vários outros itens 100% De item level Bem maior Você iria fazer Uma receita De Raggle Então o importante É você ter No mínimo Um item Entre o level 60 e 74 Todo o restante Pode ser maior Todos os outros itens Podiam ser Item level 75 Pra cima Não tinha problema Mas um dos itens Tem que ser 60 e 74 Entendeu E isso vai configurar A Chaos Recipe Aí você vem aqui No vendedor Vende todos os itens E ele vai te dar Dois calls Por que é que é importante Você não colocar Eles identificados Tá aqui Item level 60 e 74 Conjunto de itens Um calls Item level 60 e 74 Todos não identificados Ou convite de qualidade Dois calls Entendeu Então você não identifica Esses itens E você vai ganhar Dois calls Em troca por isso Que é algo excelente Na minha opinião Só que Obviamente vai requerer Um trabalho Então eu recomendo Você jogar Num stash Esses tipos de item Aqui E o jewelry Que a gente chama Os anéis E o amuleto Você joga Numa outra stash E deixa lá guardado Aí você vai catando Os itens E vai jogando Nes stash Quando eles estiverem cheios Você vai e faz a receita Entendeu Eu acho muito mais válido Você fazer isso Do que ficar fazendo isso Tipo Toda hora que você acabar O mapa Então Fechou aqui um set Vou fazer Não Vai lhe dar muito trabalho Beleza Então lembra Tem que ser Um item Um item no mínimo 60 e 74 Todos os outros itens Podem ser acima dos 60 Sem nenhum problema Não pode ter nenhum item Do item level 59 Pra baixo Ok Senão você iria resetar Pra fazer uma receita De chance E não uma de kills Beleza Além dos itens Que você vai dropar De base E tudo mais Tem um tipo de item Os itens únicos Que geralmente Todo item único Tem alguma utilidade No início do jogo E se não tiver Você vende esse item único Pro vendedor Você vem aqui Com o vendedor E vende ele E você vai ganhar Alchemy Shards E as vezes Autoration Shards Dependendo de como for o item E tem um negócio Muito especial Que é Você prestar atenção No roll Dos seus itens Tá vendo que aqui O Lions Raw Ele tem um roll De 20 a 25 Então Esse aqui tá com 20 E esse aqui tá com 25 Você pode ter certeza Que esse aqui Ele iria vender muito mais fácil Muito mais fácil não Ele iria vender muito mais caro Atualmente é claro A liga já acabou Mas só pro Comparação Então ó 15 caos Esse aqui Esse aqui 5 caos Entendeu Você ganha 10 caos Só que no caso No início da liga normal Você iria ganhar muito mais Porque O frasco está perfeito Ele tá com um roll Bem alto E isso serve Pra todo item único Tá Todo item único Que tem um roll Importante Tipo esse É Preste atenção no roll Aí Se você colocou pra vender Você levou Começou a levar muito spam Começou a receber Muita mensagem Pode ter certeza Que tem alguma coisa errada Ou o roll do item Tá errado Tá muito bom E você tá vendendo Muito barato Ou o item Tá muito barato E você olhou No seu macro E tipo Ah Realmente tava errado Entendeu Então preste atenção nisso Além disso Uma outra forma De você ganhar dinheiro Que se chama Blighted Map Blighted Map É Algo que Requer um pouquinho De trabalho Só pra você entender Como funciona Se você ainda nunca fez E As recompensas deles Geralmente no insto de liga São muito boas Porque Tudo vale Um precinho Entendeu Tudo vale alguma coisa Você sempre vai Sair lucrando Ainda mais pelo custo Do mapa Que geralmente É bem barato Como eu recomendo Você fazer o mapa É Colocar esses três Oils aqui Tá Lembrando que eu tô Na Stash Mas é só você levar o mapa E faz isso aqui Você vem aqui Com a Cassia Da Anoint Clica aqui no mapa E clica nos Oils Tá Aí você Dá esse Anoint Por que que eu recomendo Esses Oils Porque eles tem O maior custo benefício O Teal Oil O Teal Oil Cada um Vai fazer com que Dois Chests Sejam Lucky E Assim como eu explico no vídeo Eu vou deixar Um videozinho Que eu faço Uma run De Blighted Map Falando o que que se usa Você não dá Alchemy Nesse mapa Você só dá Teaser E pronto Se você der Alchemy Você vai dificultar Fazer o mapa Pra você Por que O Alchemy em si Ele só aumenta A explosão da Pump Quando você Acaba Derrota todos os monstros A Pump lá Que você tá defendendo Ela explode E vão cair Vários itens dela Essa quantidade De itens Que você vai ver Ali em cima Item com atingir 75% Só vai afetar A explosão da Pump Por que São vários baúzinhos De recompensa Igual como se for Como É um evento do Legion Que você faz o Legion em si Matou os mobs E tem os baús ainda Quando você clica no baúzinho Aí que o seu item vai dropar Então a ideia desse noite É fazer com que você tenha Um modificador de sorte Pra você ter mais chances De pegar Itens Em 6 baús Você vai ter mais chances De pegar Coisas boas Nesse baús Lembrando que Não se sabe qual é o baú Tá É completamente A vontade do jogo Não quer dizer Que o primeiro baú Que você vai abrir Vai ser Lucky Nem os 6 últimos Nem os seus primeiros É completamente aleatório Então Não fiquem pensando nisso Só Deem a noite no mapa Com 4 Blight Com 3 Cadê o Blight Com 3 Steel Oil E rode o mapa assim Com 4 Teaser Beleza As recompensas dele Geralmente são muito boas Além dele Você pode fazer Uma pinha Que se chama Beathead Que O Beathead Além dele dar um XP Muito bom Ele dropa Muitas shards De currency Ou seja Ele dropa Essas shards aqui Alchemy Regal Chaos Ele dropa Muitas shards De chaos Ele dropa Exalta de shards Dropa Numen Shards Ancent Shards Todas essas outras Engineers Orb of Bind Alteration Transmutation Tudo que é shards Ele dropa lá Horizon Harbinger E se na próxima liga Por exemplo Nós tivermos ainda Esse modificador Aqui no nosso map device O famoso Nemesis O Uncity Orb Vai custar alguma coisa Ele vai custar Ao menos uns 30 caos Então Vai valer muito a pena Entendeu? Porque Um Blighted Map Geralmente ele não é muito caro Ele não passa de 40 caos E você vai dropar Muita coisa no mapa Você vai dropar Mapas também E Shards De diversas currencies Além Uncity Orbs Além Da peçazinha No final Que você dropa Uma peça De um item Único Do Harbinger Beleza? E também falando Com relação a mapas Lembrem-se Que mapas Vocês podem vender Mapas Dão muita currency Por que? Existem mapas Por exemplo O Promenade Cadê o Promenade? Cade Promenade O Promenade é um mapa Que todo mundo gosta de rodar Por que? Ele é um mapa reto Direto Você chega no boss Matou Pronto Acabou Vai lá e faz outro mapa Além de que a galera Que faz de Pdelve Gosta muito de pegar ele Pra fazer Por esse mesmo sentido Mas por que? Por ser reto Os caras vão lá Pegam O O sulfite Os três sulfites Vazam no mapa E abrem outro em cima Todos esses mapas Que são retos E direto Tipo O Allaway Burial Chambers Porque né Dropa de carta Do Doctor Pro Red Hunter O Porte Também é bom Que dropa carta De Exalted Tower Dropa The Nurse Então todos esses mapas Você pode vender Depois que você já tiver Uma boa quantidade Entendeu? Você já começou a ter Uma boa quantidade de mapas Você pode vender Os seus mapas Sobressalentes Ou que você não quer rodar E ganhar dinheiro com isso Coisa de tipo assim Cinco caos Seis Sete caos Ó Porque agora já acabou A season em si Mas esses mapas Estavam vendendo a Oito ou nove caos Agora estão Cinco Sabem que isso aqui Às vezes é errado Galera pedindo aqui de preço Beleza? Então os mapas também Você pode lucrar De uma forma legal Além disso Além disso Dos mapas Você também tem O set De De fragmentos Especificamente A fight Tanto do Shaper Quanto do Elder Você pega através De guardiões Correto? Você mata A fênix No mapa Forge of the Phoenix E você ganha O fragmento Da fênix Da hydra Aí o fragmento Do purifier E do enslaver E qual é o problema Disso aqui? Muita gente Não gosta de rodar o mapa Eles não gostam De rodar o mapa E fazer a fight Eles preferem Comprar muitos fragmentos E ficar fazendo O Shaper E o Elder Entendeu? Então você pode Por exemplo Rodar esses mapas E tudo que você Só de você Rodar o mapa E pegar o fragmento No final Você já teve lucro Entendeu? E além de você Fazer isso Tudo que você vai Pegar no mapa Vai ser lucro a mais Mapas que você Drop Currency Ou mecânicas Que você encontre Você roda um mapa Desse e encontra Uma Delirion Uma Legion Coisa do tipo Isso aí vai ser Benefício pra você Além do fragmento Do mapa Que você vai Dropar no final Beleza? Tanto do Do Elder Quanto do Shaper Você pode ter Esse benefício A última dica Que eu posso dar Pra vocês É a seguinte Upar gemas No segundo set Ou seja Por exemplo Esse aqui é o meu ciclone Eu tô aqui Com essa minha espada Esquisite Blade Não é esta forge É só um skin transfer Então tá aqui O meu skill principal O meu segundo set Eu não uso pra nada O que que eu faço? Eu coloquei duas armazinhas Com quatro Com três slots azuis Em cada uma E coloquei Gemas Efficacy Pra upar Por que? Eu vou vir bem aqui No P.O.I. Ninja Vou marcar aqui Gemas de skill Colocar level 21 Com 20 de qualidade Aí eu vou ver As gemas Que são possíveis Se conseguir Através só de um Corrupt normal Ou seja Val Val Você não consegue Mas Efficacy Você consegue É só Você dar um Val Orb Quando eu tiver 21 Level 20 Com 20 de qualidade Você dar um Val Orb E pode ser Que ela vire 21 Então você iria ganhar dinheiro Por que? Todas as gemas Que tiverem no seu segundo set Elas vão ganhar XP Igual como você tivesse No seu set normal Entendeu? Então você pode colocar Enlightens aqui Empower E tudo mais Lembrando que Se você quiser colocar Enlightens E Empowers Para upar aqui No segundo set Igual por exemplo Eu tenho Essas aqui Eu estava usando antes Quando eu fazia Os mapas fraturados Quando você pega Um item Com mais qualidade De gemas soquetadas Você vai dar Mais qualidade Para Enlighten E vai aumentar O quanto de XP Ela ganha Tá vendo? Aqui não está Nada escrito Ela está sem qualidade Ela ganha 7% de qualidade E aumenta o XP Que ela ganha Então tanto você pode Adicionar qualidade Na Enlighten De forma direta E pegar esse 7 a mais Como benefício Para aumentar O quanto de XP Que ela ganha Beleza? Lembrando que Essas gemas aqui Você tanto pode pegar As gemas que vão ser 21-20 Ou pode pegar As gemas 21-0 Como por exemplo O Anger O Anger está 110 caos O Hatred Está 110 Porque são auras Você não precisa Tanta qualidade Assim normalmente Apesar de que Na nossa Nova liga da Heist Isso vai modificar Então isso aqui Você também pode utilizar Porque aí Quando a gema Chegar a level 20 O que normalmente Você faz A eficace Aqui iria chegar A level 20 Aí você ia vir aqui Pegar um gem cutter Com ela a level 20 Vem para o vendedor Manda os dois E ele iria te devolver A mesma gema E fica-se Level 1 Com 20 de qualidade Aí você teria que Upar de novo Entendeu? Mas é aquela coisa Você vai usar O seu XP Como uma forma De ganhar grana Passivamente Além de tudo Que você estiver Fazendo a mais Beleza? Lembrando também Que na nova liga Na Heist Nós estamos Com os contratos Os trinkets As gemas de qualidade Alternada Os itens únicos Réplica E tudo isso Vai ser comercializado Tanto os contratos Contra a currency Em si Aqueles marcadores Que você vai utilizar Para ter acesso Aos contratos Mais baixos O contrato Mais baixo A blueprint Que é para o contrato Grande lá O Grand Heist Tudo isso Você pode comercializar Igual na Heist Você Conseguiu comercializar Aqui os crafting banks E as sementezinhas Aqui Sem a menor dificuldade Então Se lembre disso Que você vai também Poder comercializar O que vier com a liga Beleza? E é isso meus queridos Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Que vocês tenham Quiserem perguntar Na live Ou no discord Sinta-se à vontade E até a próxima